Meus amores, vamos estudar português? Hoje nós vamos lembrar a família silábica. Família do B, da baleia. B, A, B, 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 B. Do C, da cadela. C, 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 C. Aqui não tem amiguinha E, nem amiguinha I, que eles estão de mal. D, de dado. Dá, dé, di, dó, du, dão. F, de fada. Fá, fé, fi, fo, fu, fão. G, de gato. Gá, go, gu, gão. Aqui também não tem nem amiguinha E, nem amiguinha I. Eles estão de mal ainda. O J, de jabuti. Já, gé, gi, jó, ju, jão. L, de laranja. Lá, lé, li, ló, lu, lão. M, de maçã. Má, mé, mi, mó, mu, mão. N, de navio. Ná, né, mi, nó, nu, não. P, de pato. Pá, pé, pi, pó, pu, pão. R, de raposa. Rá, ré, ri, ró, ru, rão. S, de sapo. Sá, sé, si, só, su, são. Tê, de tatu. Tá, té, ti, tó, tu, tão. Vê, de vaca. Vá, vé, vi, vó, vu, vão. Vamos fazer mais atividade do módulo 2, páginas 74 até 80. E a folhinha. Beijos, tchau!